A gente continua falando sobre saúde, o doutor responde, estamos falando das doenças sexualmente transmissíveis e infecções vaginais. O doutor Fábio Lage está aqui para tratar desse assunto e responder você, telespectadora, sobre DST e também infecções. Doutor, vamos saber quem participa com a gente, quem manda a mensagem? Cris diz assim, quais são os primeiros sintomas do HIV? Já é possível pegar na primeira relação? Tem como eu evitar com 24 horas depois da relação? Chega um pouquinho mais perto aqui, doutor, para responder então o Cris a participar. Então Cris, Caleb, os primeiros sintomas do HIV, o HIV é uma síndrome de imunodeficiência humana, né? Eles surgem um tempo depois que a mulher ou o homem se infecta com o vírus, tá? Geralmente, os primeiros sintomas, eles se assemelham ao quadro gripal, com algumas alterações, principalmente em pele, principalmente em boca. Isso quando a pessoa está com a doença. Você ter o vírus do HIV não significa que você tenha os sintomas. Por isso que a prevenção e os exames são muito necessários. E ela pergunta aí, tem como eu evitar com 24 horas depois da relação? Não, infelizmente, Cris, não tem. Se você teve uma relação desprotegida com alguém que possa ter ou tenha o vírus do HIV, você já pode pegar, sim, depois da primeira relação. O importante, se você soube que você foi exposta ao vírus, é você procurar o mais rápido possível como unidade de saúde para fazer exames e já tentar tratar para que isso não vá para frente. É o exame rápido? É o exame rápido, isso. Toda unidade de saúde tem acesso e existem algumas cidades, existem alguns locais, algumas unidades que são referência e tem o teste rápido do HIV, né? Tem mais participações? Vamos ver. Sim, ele pode ficar adormecido no seu corpo. E é interessante essa pergunta, porque hoje em dia a sífilis gestacional está crescendo assustadoramente. A gente tem que se preocupar com isso. Eu também sou obstetra, eu lido isso no dia a dia. Então, é importante o pré-natal, é importante que a gestante se trate e se descobrir que tem sífilis para não passar para o seu filho. E, como ela disse aí, ela tem, provavelmente, ela tem uma sorologia positiva para sífilis por causa do parto. Mas ela, sim, pode ficar adormecida no corpo e não ter a doença em si. Agora, quais são os sintomas para quem tem e ainda não identificou, não sabe o que é? Da sífilis? Exato. Geralmente, começa com uma ardência local na região genital, com uma íngua na região genital, né? Com alguma pústula, uma lesãozinha, tipo uma úlcera, também na região genital. Isso, se não for tratado, isso se desenvolve e acaba passando para coisas mais sérias, até a neurocífilis, que é o que a gente mais se preocupa, que é a sífilis cerebral. Tem mais participações? Devemos ou não usar sabonetes especiais para a higiene íntima? É a pergunta da Cláudia. Boa pergunta. Boa pergunta de muitas pessoas, né, doutor? Sim, muita, muita, muita. Então, Cláudia, as infecções vaginais, elas são facilmente tratáveis e detectáveis. Esses sabonetes para a higiene íntima, desde que você use por fora, não tem problema nenhum. Eles ajudam a balancear o pH vaginal e ajudam a manter a saúde vaginal íntegra. Eu costumo dizer o seguinte, nada dentro da vagina. Não precisa duchinha, sabonete, nada por dentro da vagina, não se necessita de se fazer nada. Só por fora, se você tiver o hábito de usar, pode usar. Tá aí a recomendação do doutor, tem mais participações? Depois que coloquei o DIU, comecei a ter pequenos corrimentos. Pode ser uma infecção, doutor Fábio? Uma excelente pergunta da nossa ouvinte aí. Sim, o DIU, mulheres que usam o DIU, e o DIU, a gente conversou num outro programa sobre isso, é um método contraceptivo que está sendo cada vez mais usado. E o fiozinho que fica dentro da cavidade vaginal por causa do DIU, ele pode aumentar a chance da mulher ter uma infecção vaginal. Então, se depois do DIU a ouvinte começou a notar que tem pequenos corrimentos, seria interessante ela estar procurando um auxílio médico para ver se é uma infecção. Muitas vezes é só um aumento da sequência vaginal e não é nada de sério, é facilmente tratável. E tem muitas participações aqui da nossa comunidade, dos nossos telespectadores, muitas mulheres mandando suas mensagens. Pode mandar, se você não autorizar, não haverá identificação, não tem problema nenhum. A questão é saúde. Tem mais, a Maria. As infecções ginecológicas, como fungos, também são transmissíveis, doutor? Também elas são transmissíveis, mas aí elas entram na categoria, Maria, das doenças, não exclusivamente sexualmente transmissíveis. Fungo é uma micose. Então, a mulher pode ter uma infecção por fungo, uma micose vaginal e nunca ter tido relação. E ela nunca teve a relação sexual e já tem o fungo. Ela entrou em contato com algum local, por exemplo, que tenha tido, estava infectado e ela pode ter essa micose. Mas lembrando que as micoses são facilmente tratáveis, mas tem que tratar. Daqui a pouco o doutor Fábio Laje está de volta aqui no Balanço Geral, trazendo mais informações para você. A classe. Daqui a pouco. Obrigado.